Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! O Vasco é um resultado fantástico, uma estreia excepcional dentro do que a gente queria. Eu tinha conversado com vocês durante a semana sobre o Vasco ser uma equipe competitiva, sobre o Vasco ser uma equipe de muita entrega, de muita luta. E conseguir competir, eu acho que a gente fez isso muito bem. Então, nesse momento, estou muito satisfeito com o desempenho, com o resultado e com a postura de todos os jogadores. Esse é o nosso simples e humilde trabalho. Ainda aí, festejando os torcedores com os montinhos, essa estreia da volta ao Vasco, a Série A, diante da equipe do Atlético Mineiro, 2x1. Uma grande vitória, que vai dar moral aí para o Vasco ter a segunda rodada no outro domingo, diante do Palmeiras, ainda indefinido, sem maracanão, sem januário. Tem algumas ações aí na justiça que a gente vai falar nesse exato momento aqui. Mais uma situação desse jogo. Vasco-Palmeiras abriga na justiça aí por Vasco, Urubu e Fluminense. E Urubu, Flamengo, não querem essa partida no Maracanã devido à situação do Gramado. Eles alegam que prejudica o Gramado e o Vasco lutando pelos seus direitos para jogar no Maracanã, que pode ter certeza, vai ter casa cheia. E a gente espera que o Vasco haja aí na justiça para reverter essa situação. E a gente vai falar nesse exato momento sobre isso. E vamos botar aqui na tela para vocês. Está aqui, ó. Na calada da noite aí, o Vasco tinha ganho a causa na sexta-feira, agora um outro desembargador impede o Vasco de vender ingressos para o jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Na madrugada deste domingo, a justiça do Estado do Rio de Janeiro definiu uma liminar que impede que o Vasco dê ingressos do Maracanã para o confronto contra o Palmeiras no próximo dia 23 de abril. O Clube Maltino pretende jogar contra o time de Abel Ferreira em partida válida pelo Campeonato Brasileiro no estádio Amário Filho. A liminar foi um pedido do Flamengo e Fluminense e autorizada pelo desembargador Ricardo Pulto de Castro. Flamengo e Fluminense recorrem à decisão judicial que autorizou que o Vasco jogasse a partida no estádio para o confronto contra o time paulista. Nesse sábado, no entanto, foi definido, só que o time cruzmaltino não pode ainda comercializar ingressos para a partida. A definição de se o jogo acontecerá de fato no estádio deve acontecer ainda esta semana, tem que ser esta semana porque o jogo é no próximo domingo. É brincadeira, né? Vamos lá, vamos continuar. A decisão da Justiça do Estado do Rio determinou que uma venda dos ingressos da partida antes da decisão dos embargadores titulares do caso poderia vir prejudicar torcedores e comprometer a decisão do uso do estádio para a partida. Assim, por mais que possa ter o razoável interpretação do direito dada pela magistrada de primeiro grau, cabe aqui apenas sobensar a questão da prevenção do interesse legítimo dos torcedores na aquisição no correto produto direcionado ao ingresso do estádio. Pelo exposto, defira em parte a eliminar a partida para o grave proceder da comercialização dos ingressos para a partida de futebol a ser realizada no dia 23 de abril de 2023, até a apreciação da questão posta pelos embargadores naturais na segunda-feira, diz a decisão. Flamengo e Fluminense apresentam um laudo da empresa Grilife, afirmando que para manter o gramado do Maracanã em boas condições até o fim do campeonato seria um período de descanso de 72 horas em partidas, no entanto. Isso é mentira que já teve partidas em sequência aí na semifinal do campeonato carioca. Isso é baléria, isso é mentira, né? No entanto, o jogo do Vasco contra o Palmeiras acontece apenas 24 horas depois do confronto de Fluminense e Atlético Paranaense, previsto para o dia 22 de abril, às 16 horas. Os clubes que têm a concessão do Maracanã ainda ressaltam que a realização do jogo do Clube de Maltino seriam 10 partidas a serem jogadas no gramado do estádio no mês de abril. E o Fonte de Ereca... A gente fala aí, vamos fechar aqui? Isso eu acho uma verdadeira... Eu acho uma verdadeira sacanagem ao torcedor do Vasco. Ela falou... Tanto o Flamengo com o Inês, estou com medo do Vasco bater um recorde aí de renda, de público. Com essa vitória sobre o Atlético Mineiro, esse jogo tem que ser no Maracanã. O Maracanã é para todos os grandes times do Rio de Janeiro. A Praça Maracanã, o estádio Mário Filho, sempre foi dos quatro grandes, não dos quatro grandes, todos os times do Rio de Janeiro. O Maracanã é o palco do futebol e não é produto de Flamengo e Fluminense. Hoje eles têm a responsabilidade de cuidar do Maracanã, mas tem que ter aí o direito de pelo menos ceder o estádio por umas partidas, principalmente com equipes como o Vasco, como o Botafogo. Eu acho uma verdadeira sacanagem. Hoje, com certeza, aí tem retaliações de Flamengo e Fluminense diante do que está acontecendo, eu acho que não tem nada a ver com o que está ocorrendo, tanto é que na semifinal do Campeonato Carioca teve dois jogos seguidos aí no Maracanã, que não teve esse prazo de 72 horas. Vamos ver o que vai acontecer. Acredito que até segunda, terça-feira, deva ter essa causa definida na justiça para o Vasco, sim, aí concretizar e conseguir ter esse jogo no Maracanã. Esse jogo é para o Maracanã. O Vasco é um clube gigantesco, a sua torcida quer ver a volta do Vasco, principalmente no Rio de Janeiro, em uma das suas casas, que é o Maracanã. São Januário e Maracanã, como sempre foi, como sempre foi, sempre foi palco aí de grandes jogos, tanto é como o Vasco Palmeiras. Eu estive presente no Maracanã na final de 1997, no tricampeonato brasileiro conquistado pelo Cruz Maltina. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa semana. A gente espera que as coisas se resolvam da melhor maneira. Isso não era aí para a justiça. Eu acredito que Fluminense e Flamengo fazem isso aí. Não é legal, tanto para os dois clubes, porque eles estão fazendo o tipo de uma ditadura dentro do estádio. Parece que o Maracanã é deles. Não é. A Consenção, que tem que ter a responsabilidade deles, sim, mas tem que ter o direito a dar, pelo menos, algumas partidas, principalmente no Vasco, se o Vasco que jogasse partida tem todo o direito de jogar aí no estádio Mário Filho, no próximo domingo, dia 23 de abril, diante da equipe do Palmeiras de São Paulo. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Dama. Um ótimo domingo a todos, com essa festa maravilhosa, desse dia lindo, dessa grande esmaltina ontem, sobre o galo, lá no Mineral. Valeu, meus amigos, que o Maracanã seja casa do Vasco, no próximo domingo. Esperamos que a justiça seja feita aí na segunda-feira ou terça. Vamos ver o que vai acontecer. Um grande abraço a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e um casaca no coração de todos vocês.